Com o nosso Você Bonita, vocês viram o príncipe? Gente, eu não quis ir. Aí foi pro break, se matando de dar risada. Vamos contar uma coisa? Quando a gente pede, né? Eles nunca fazem quando a gente quer, não é verdade? Ele já aprendeu a mandar beijo, aprendeu a dar tchauzinho. Se eu pedir pra ele fazer isso aqui na TV, ele não vai fazer nunca. Mas tudo bem. Vamos ao seguinte, vamos pra nossa culinária saudável nesse feriadão. Gente, presta atenção. Olha essa sobremesa, que coisa linda. Quando a senhora fala assim, não, não é possível que é light essa sobremesa, não tem como. É uma sobremesa muito elaborada, muito difícil. Não é, é bacana, ela é toda chique, toda linda. Mas é light, é super saudável e você vai conseguir fazer. Fica tranquila, sabe por quê? Quem vem hoje pra ensinar essa maravilha, adoro. Ela sempre vem no feriado, porque ela trabalha muito, gente. A agenda dela é um negócio pra conseguir trazer Gabi Rabelow. Olá, Gabi. Você está bem-vinda? Obrigada. Boa tarde. Você está bem? Você está ótima. A gente tem saudades aqui. A Juju que fala pra mim, a Gabi, a agenda da Gabi é muito cheia, não consegue. Aí dia de feriado, programa de feriado. Você está aqui. Lógico, tem que dar um jeito na agenda, né? Me conta se a gente começar essa receita incrível. Me conta o que é. É uma sobremesa. Isso. Tá. Muito bem. E ela tem o objetivo assim, com o que ela combinaria de prato principal e o que é bacana? Bom, pro jantar, chiquérrimo. Chiquérrimo, porque essas taças, né, ficaram lindas. Pra agradar. E assim, vai receber um grupo grande de pessoas, uma festa especial, que você quer fazer uma sobremesa prática, rápida, que você vai gastar um tempo pra fazer os outros pratos. Prepara uma sobremesa dessa. Juro, gente. Vocês vão ver. A gente vai fazer em tempo real essa sobremesa. Vocês vão ver que dá um tempo. É rápida, né? É muito rápida. Agora, calorias, Gabi? Apenas 110 calorias. Só? Essa quantidade inteira, que essa taça grande? Só. 110 calorias? Por quê? A gente vai estar usando aí frutas de baixo valor calórico, não contém açúcar. Diabético pode consumir. Diabético pode consumir tranquilo. Olha que legal, gente. Tá muito linda. E ela tem várias camadas, né? Isso. E por que você chamou de sagu de maracujá? Porque ele fica meio pedacinho assim? Porque é o sagu mesmo. A gente vai fazer junto com o maracujá, com a fruta do maracujá. Ah, eu não tenho a fruta. Posso usar pouca? Pode. Mas o gostoso é você manter as sementinhas do maracujá. Então, vocês vão ver. E sentir. Ah, quero saber. Tudo. Vocês vão ver, vamos ver. Então, vamos passar a receitinha. Aguarde, vamos. Vamos lá. A gente vai precisar pra esse nosso sagu de maracujá delicioso, pra essa sexta de feriado incrível. Vamos lá. Pra calda, a gente vai usar meia xícara de chá de framboesa ou amora, que é a parte superior aí da nossa sobremesa, tá? Deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, vamos colocar na... Isso. A framboesa. Aí pode ser aquele goji berry. Isso. Tudo berry que tá na moda. Que é o mirtilho. O mirtilho. É, agora... Isso. Porque eles são antioxidantes, né? Muito bem. Caramba. Eu tô sabendo, a gente fez essa pauta. Eu adorei, experimentei todos os berries, um negócio delicioso. É muito bom. Só uma pena que eles ainda estão meio caros, né? É. Mas assim, compensa inclusive comprar... Agora tem congelado e o preço é bem melhor do que o preço do fresco. Do fresco. Então, vamos comprar congelado. E tem os benefícios também, não perde. Vamos usar meia xícara de chá de morango cortado em cubinhos. Então, moranguinho cortado. Meia xícara de chá de mirtilos, então, que também é um dos berries aí. Exatamente. Uma xícara de chá de vinho tinto seco. Ai, que delícia, Gabi! Olha que delícia. Vai um vinhozinho nessa calda. E não se preocupem. Porque vai aquecer. Aquece, o álcool vai embora, só fica os benefícios. Que delícia. Duas colheres de sopa de adoçante culinário. Isso. A gente pode usar sucralose também, né? O sucralose, que é o melhor, sem dúvida. Quatro flores comestíveis. Essas florzinhas, então. Cadê as flores? Essas florzinhas, então. Vamos lá. Sumiram as flores, daqui a pouco elas aparecem. Aparecem. E para o sagu, que é, então, as camadas mais embaixo. Duas xícaras de chá de água. Aqui. Três maracujás, então. A polpa do maracujá. E depois pode usar a casca, que nem você fez para enfeitar. Fica lindo, né? Fica lindo. Usa como uma taça. Isso, também pode colocar dentro do maracujá. Ai, meu Deus. Ai, chiquérrimo. Quatro colheres de sopa de adoçante também. Pode ser a sucralose. A sucralose. Uma colher de sopa de licor de laranja. Você vê, o licor de laranja, ele é transparente, gente. Olha que legal. Nunca usamos licor de laranja aqui no programa. É, é muito bom. Quatro colheres de sopa de sagu. Isso. Vem de saquinho. Vem de saquinho. É esse aqui? Esse aqui, olha isso, gente. Esse é o sagu. Esse nosso sagu, ele é feito da mandioca. Ele é um subproduto da mandioca. Não tem a tapioca. Que legal. Nós temos um sagu. Legal. E um pote de iogurte desnatado. Você tirou o sorinho? Tirei o sorinho. Só deixa ele bem concentradinho, pra na hora de você pegar aquela textura cremosa. Sentir cremosidade. Porque se você não for light, você vai colocar um creme de leite batido. Só que aqui, a gente é mais light também, porque o sabor do iogurte é único, tá? Fantástico. Maravilha. Fechado. Então vamos começar? Vamos, vamos lá. Vamos começar. Vamos fazer primeiro a calda. Tá. Então vamos ligar o fogo. Porque às vezes ele demora um pouquinho e tal. É, ele demora, mas a gente vai fazer com calma. Vocês vão pegar cada detalhe dessa receita. É uma receita realmente simples. Sim. Não é difícil de fazer. Então, pra calda, o que a gente vai fazer? Vamos colocar as frutas. Tá, os berries. Então, esse daqui é a nossa framboesa. Tem a amora. A amora, ela parece um pouco, o mirtila é mais gordinha. Tá, pode ser a amora também. Também. Gente, é muito legal, incluindo frutas vermelhas, hein? Negócio de antioxidante é sério, é bacana. Não, e por qual motivo de fazer essa calda? Porque realmente é o que a Carol já tá, né, falando. É por isso que você pensou, então, nessa calda. Exato. É uma sobremesa feminina. É verdade. Muito feminina. Por quê? É delicada. Delicada, bonita. Frutas vermelhas hoje tá uma coisa, né, um sucesso nacional. Não, todos os nutricionistas quando vêm aqui, você também, né, faz nutricão, né, Gabi? Também sou nutricionista, então eu também falo muito dos benefícios. Então, primeiro, olha a aparência, já é uma coisa linda. Linda, linda, linda. E me conta, então você tá super bem, dando aula, ensinando a galera, fazendo cardápio de restaurante. A vida é essa loucura. Essa loucura. Como hoje, hoje, ah, a Gabi casou mês passado. Isso mesmo. Voltando agora da Lua de Mel. Linda, que delícia. Tudo bom esse começo de casamento? Como é bom, né? O casamento é ótimo. Mas você sabe que tem aquela piadinha do casamento, né? Que quando você tá lá, né, igual quando tá na piscina, você fala, ó, vem, vem, a água tá quente ainda. Gostei. Aí a pessoa pula e fala, ih, já esfriou. Ih, já esfriou. Não, é bom, não é? A cara pode falar. Tem cinco anos de casamento. É maravilhoso. Tem um casamento de bom. Quando tem filho, então, menina, aí o negócio é ótimo. Logo mais. Logo mais. Não, curte, curte, porque tudo muda. Tem que curtir bastante. Eu namorei muitos anos, tô casada há cinco, eu tô há doze com ele. Tava na hora do bebê mesmo. Ah, é, o vinho chegou na hora certa. Você vê? Tá, chegou. Tudo na hora certa. Tudo tem que ter. Aproveita muito, hein, minha, que esse começo de casamento é tudo bom. É maravilhoso, não tem nada melhor. Então, você tá fazendo... Ah, esse, o vinho, então, é pra ele dar aquela... Como chama isso? Isso mesmo. Ele vai dar uma reduzida. Reduzida. Isso, a gente vai reduzir esse vinho. Então, aqui estão todas as frutas. O adoçante, que é próprio pra alta temperatura, não usem aquele de saquinho, gente. Pelo amor de Deus. Que a partir do momento que você aquece, ele amarga o doce, fica horrível. Tem que ser o de forno e fogão. Tem que ser o de forno e fogão, tá? O sucralose, que, enfim, é uma marca agora até famosa, que tá vendendo, é ótimo. Mas, na verdade, é a melhor opção, então, também aguenta a temperatura e o sabor é delicioso. É delicioso, é bem parecido, né? É bem parecido com açúcar, sem dúvida. Aí, colocou, misturou. O que a gente vai fazer? Vai deixar agora fervendo. Tá. Então, ele vai ferver pra reduzir esse vinho. Entendi. Ok? Ele vai reduzir as frutas, vão passar todos os seus benefícios também pro vinho. O álcool vai embora, então não vai ter problema. Tem problema, não. Eu tenho problema com o álcool, eu não tomo. Enfim, gente, esse pode comer. Quem quiser usar suco de uva, pode? Pode, pode. Ó, acho que quem não quer falar, não, eu não quero mesmo. Não quero mesmo, porque, gente, fica um perfume muito bacana. Não, é delicioso. E a cozinha vai ficar super cheirosa. Adorei. Qual o motivo de eu escolher o maracujá? Como eu falei, é uma sobremesa feminina. Primeiro, a gente tem aqui as frutas, que são antioxidantes potentes, ótimo pra manter a pelinha boa inteira. Preciso. E não só a pele, como também, enfim, todo o nosso corpo, que ele diminui os radicais livres, né? A fabricação do nosso corpo de radicais livres. Isso. E aí a gente vai fazer o sagu de maracujá. O que o maracujá tem de benefício? Todo mundo, na hora, pensa. Calmante. Não é? Todo mundo fala, maracujá. Tá estressado? Maracujá. Vai no maracujá. E não é só isso? Não é só isso. O maracujá, ele tem, primeiro, fibras solúveis, principalmente a sementinha, que a gente vai manter a semente, né? Então, inclusive, foi acabado de falar hoje sobre este assunto. É verdade. Então, tem os benefícios. E aí, quando a gente mastigar, a gente sente, né, também os pedacinhos. Isso é muito bom. Ah, é muito gostoso. Então, a fibra solúvel e ajuda a diminuir realmente o estresse, gente. Estresse, ansiedade, né, que a mulherada sofre de ansiedade. Nossa senhora, que é uma loucura. E você sabe que a ansiedade engorda, hein, gente? Nossa, pois é. Pois é. E daí você quer comer mais do que você deveria. Isso mesmo. Você fica nervosa, desconta na comida. Ó, então vamos cuidar dessa ansiedade aí. Vamos, ó, pode comer essa sobrevivência. Ai, que lindo isso. Ai, que lindo, eu adorei. Então, aqui nós colocamos o maracujá com semente e tudo. Ai, eu não posso comer a sementinha, tenho algum problema. Porque, às vezes, tem alguns tipos de patologia que não pode. Então, dá uma batida, coa e usa. Porque os benefícios vão pro suco. Você batendo os benefícios da sementinha vão pro suco do maracujá. Entendi. Tá? Então, aqui a gente vai colocar, então, água, o maracujá, o adoçante, próprio pra forno e fogão. Perfeito. Tá? Então, a gente mistura. Nossa, ele vai ficar também mais durinha, né? Fica. Você vai ver, a textura dele é mais firminha. Gabi do céu. Não, gente, fala só. Que legal. Tá um perfume aqui no estúdio? Tá um perfume fantástico aqui no estúdio. É uma delícia. E eu gostei dessa história do sagu. A gente pode usar esse sagu em quais outras receitas? Bom, até pra receita salgada pode-se usar o sagu, gente. Não sei se vocês já viram, façam, às vezes, na TV, em revistas de gastronomia. Muita gente tá fazendo caviar salgado. Eu vi isso mesmo. Que nada mais é do que um sagu junto com um caldo salgado. Pode ser um caldo de peixe, né? Que daí fica realmente com gostinho do caviar, né? Que nada mais. O que é caviar? A gente fala, ai, caviar. Caviar são ovas de peixe estujão, tá? Então, a gente só pode chamar de caviar ou de peixe estujão. E aí, dos outros peixes, a gente chama, são ovas. Então, aqui a gente pode fazer ovas salgadas. Tá? Então, coloca no caldo, ele hidrata e fica parecendo mesmo os ovinhos do peixinho. Tá. Então, aqui a gente vai colocar, a gente vai fazer o nosso caviar doce. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, se quiser fazer, de repente, um creme, pode botar sagu? Pode. Fica delícia. A textura do sagu é ótimo. Aí você demora mais tempo, inclusive, pra comer. Então, mesmo ele sendo um... ele é um amido, né? Puro amido. Como ele tem uma textura mais firmezinha, quando você vai mastigando, você demora. E ele dá uma derretida? Isso, ele vai aglutinando. Ele vai formando uma texturinha levemente macia, né? Então, não fica duro, você não vai... não tem problema. Quem tem problema também na boca, não se preocupa. Pode comer o sagu tranquilo. Vocês vão ver que ele vai ficar transparente. Então, tá branquinho. Tá branquinho, ele vai ficando transparente. Vai ficando transparente. Que legal, não usamos sagu em nenhuma receita aqui. Pois é. E eu tô achando o máximo das trambuesas. E o álcool indo embora e os aromas das frutas, gente, TV de via, não tem cheiro. É verdade. Diretora, quanto tempo temos só pra gente não... vamos lá. Não se perder. Tranquilo, temos 10 minutos, tá, Gala? Ai, tranquilo. Vai dar tempo de fazer pra poder saborear. Vai dar tempo de finalizar completa. Mas eu vou experimentar. Tem alguma pronta? Tem, tá ali. Você vai pegar a sua. Tá prontinha. Porque é geladinha, né? Essa aqui ainda vai estar aqui. É, vai estar pelando. E aqui é o licor de laranja. Tá. Não é todo mundo que tem o licor. Qual o motivo do licor? Ele vai dar um sabor, vai diferenciar esse sabor. Não vai ficar apenas o gostinho do maracujá. Ele vai ter um sabor diferenciado. E o licor de laranja, laranja com maracujá, é perfeito. Ah, eu posso usar suco de laranja ao invés de usar o licor? Pode. Pode. Então, ao invés de você colocar as duas xícaras de água, você pode colocar uma de água e uma de suco de laranja. Tá, legal. Legal. E aí fica com o gostinho da laranja também. Olha que receita bacana, hein? E se você olha, ninguém fala que é light, né? Ninguém fala, ah, é saudável, light. Ah, mas só é super. A gente tem que perder essa mania de achar que as coisas light são sem gosto, são ruins, são sem graça, feias. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Então agora, vocês podem ver, conforme a gente vai mexendo, ele vai engrossando mesmo. Porque o amido que tá no sagu vai soltando e vai misturar junto com as sementinhas do maracujá. Entendi. E aí o que a gente vai fazer? Olha, vai ficando com textura mesmo. Ele fica com textura. Que legal. Não é muito bom. Posso mexer esse aqui? Pode, por favor. Como que a gente sabe o ponto, então, dessas frutinhas, Gabi? Então, aqui é cinco minutinhos, ferveu. Olha como ele fica. Ele tá reduzindo. É muito legal esse negócio de reduzir, né? Não é? Uma vez você veio e você fez o balsâmico. Isso mesmo. Reduziu o balsâmico, que também fica fantástico, uma caldinha. Nossa, maravilhoso. Olha isso. Sente. Nossa, perfumadíssimo. E me conta, o marido não veio hoje? Não. Por quê? Já tá trabalhando, né? Você tá brincando. Até feriado. Voltando da lua de mel. Já não tem agora. Feriado. Agora é trabalhar direto. Ai, minha. Manda beijo pra ele. Não, mas aí mandou outro. Ele é um povo. Vocês foram pra onde na lua de mel? Conta tudo. Então, fomos pra Portugal. Ai, amor. Eu também sou apaixonada. Não, maravilhoso, maravilhoso. Itália, né? Toscana, Roma. Olha que legal. Nossa, pegamos numa época. Vocês passaram em Fátima? Lógico. Ai, legal, legal. Pedir sempre a bênção de Fátima. Com certeza, eu sou devota. Também adoro. É lindo, lindo. Vou falar um negócio pra vocês. Portugal é um passeio muito legal, porque da Europa é o país mais barato. Sim. Né? Com certeza. E vale a pena, porque tem muita coisa bacana. E como é pequeno, dá pra fazer de carro meio que Portugal todo. Dá, não. É muito rápido. Em três horas você vai de uma outra. Eu sou apaixonada pelo Porto. Eu amo o Porto. Também é muito lindo. Eu sou alucinada. Lisboa eu gosto mais ou menos. Não sou mais apaixonada por Lisboa, não. Sim, sim. Eu acho Lisboa muito comunzão e tal. Não é muito, mas Porto tem... Porto tem... Não, é demais. Porto é muito lindo. Porto é muito bacana. Você pega ali os rabelos. Que viagem deliciosa, hein? Aproveitar, né? Parabéns, Gabi. Parabéns. Ai, que tudo. Muito bom. Muito bom. Olha, gente. Olha já como já tá ficando a textura. E ele começa a ficar... É que não dá pra gente ver que ele começa a ficar transparente. Ele fica com uma parede de gelatina. Legal, hein? Aqui já tá quase no ponto mesmo. Olha a textura também. As frutas vão absorvendo o vinho. Então você vê que o mirtilo, ele fica mais gordinho. Entendi. E depois, quando você vai mastigar, você sente, né? Ele dá aquela explodição, é isso? Ele explode na boca. Ai, gente, deixa eu aproveitar e dar um recado muito bacana. Sim. Agora, a TV Gazeta tá disponibilizando no site o programa ao vivo. Então, por exemplo, não consigo estar na frente da TV no horário do Você Bonita. Ah, sério, mas você deve estar na frente do computador. www.tvgazeta.com.br barra você bonita. Aí tem o link, você assiste o programa ao vivo pelo computador. Na hora que quer na internet. Que demais. Já tá sendo disponibilizado isso pra todos os programas da TV Gazeta. Não percam, isso é muito legal. Então, em alguns lugares, você fala, ai, aqui na minha cidade não tá tendo mais a TV Gazeta. Assiste pela internet. Agora, internet. Não perca o programa. Aliás, eu lembrei disso porque a gente tem uma fã muito querida portuguesa. Sim, sim. Né? Que ela, até hoje eu não sei o nome dela, mas ela tá lá no Twitter, ela escreve pra gente todo dia. Ai, que linda. Dieta M, que é que ela coloca no Twitter. Legal. E ela é uma fofa, uma querida, mora em Portugal e agora ela tá tendo prazer de assistir Você Bonita ao vivo. Que demais, Carol. Que ela só conseguiu assistir depois. Adorei essa novidade. Muito legal. Os fãs agora não vão perder mesmo. Não dá pra perder, porque onde você tiver tablet, papapá, assessor, consegue assistir você bonita. Olha que praticidade, adorei a novidade. E a gente já vai pra montagem? Agora já vamos pra montagem. Então, uma taça. A gente pode usar a taça de vinho, podemos usar aquelas taças mesmo de sobremesa. Enfim, à vontade. É lindo, transparente. Porque você vê o que... Exato, tem que ver as camadas. Então, vamos começar com o iogurte. Então, o iogurte já sabe o benefício do caos, por isso que eu falei que é a sobremesa de mulher. Mas o homem também come. Não, só tem coisa bacana. Só. E agora pro verão, né? Tem cara de verão. Tem cara de verão. Tem muito cara, porque é fresco, você deixa bem geladinho. Bem geladinho, né? Nossa, é tudo. Nossa, olha o iogurte que beleza. Então, coloca o iogurte. Você vê que ele realmente saiu bem aquele líquido. Ele tá mais denso, mais cremoso. Tá. Aí nós vamos... Já vou desligar esse fogo. Então, essa é a textura que fica. Isso mesmo. Isso mesmo, ó. Ele vai ficando. E conforme ele gela, ele fica mais firme. Entendi. Ele fica mais firme, mas não fica duro. Ele só fica firminho. Tá. Aí agora a gente vai pegar, colocar... Deixa eu pegar com uma colher. Colocar em cima do nosso iogurte. Vocês vão ver. Não, a cor dele é linda demais, gente. Nossa, olha que legal. Fica parecendo mesmo... É coisa de gelatina, que vai ficar durinho. É, é isso mesmo. Gabi, olha que legal. Olha que lindo. Super funcional, então. Muito, muito funcional. Diminui o índice glicêmico. Totalmente. Então, você vê mesmo tendo um carboidrato. Olha que bonito, gente. Olha que lindo. Então, colocamos o sagu. E aí, por cima, vai a nossa calda, que é uma redução do vinho com as frutas vermelhas. Ai, a gente caiu. Não. Aí a gente coloca, gente, olha isso. Olha lá. Como tá quente, o correto é a gente deixar esfriar um pouco. Pra que não se misture tanto. Pra não misturar. Entendi. Porque conforme o sagu esfria... Entendi, ele vai ficando mais durinho. Ele vai ficando firme. Tá. Entendi, que nem tá ali. Isso. E aí, a gente deixa na geladeira. Deixa na geladeira e finaliza com a florzinha. Ah, flor comestível. Cadê a nossa flor comestível? Pois é. Vamos pegar a daqui. Você vai roubar ali da horta. Vamos roubar da horta. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui. Pra eu experimentar. Tô roubando aqui. Rouba essa flor. Eu também. Tem um amigo aqui que... Sai daqui. Sai. Ele também adorou. Ele gostou. Também gostou. Atrai, né, gente? Atrai. Ó, essa florzinha comestível, ela não só é pra decorar, mas é realmente pra comer. Essa é pra comer. E ela também tem seus benefícios. Ela é rica em vitamina C. E eu vou provar. E agora é seu momento de prova. Você sabe que agora tem música, né? Tá tudo pronto pra minha música? Olha, que chique. Nina, eu quero pegar todas as camadas desse negócio aqui, ó. Isso, o segredo é esse. Tem que provar tudo de uma vez. Aí, ó, meu Deus do céu. Bruninho, vem. Vai lá. Vem. Ó. Ai, delícia. Ai, delícia. Nina, uma fruta de verão é uma coisa fresca. Gosto de gelada. Sim, acho que você sente o negócio do maracujá que você falou. Eu adorei esse negócio de sagu. Olha isso aqui. E o yogurte dá aquela suavizada, tira o excesso. Porque realmente pega. Pra quem gosta daquelas frutinhas que pegam na boca. Gente, é muito bom. É bom, não é? Muito bom. E cheio de benefício. Tá comendo algo super saudável, saboroso. Light. Diet. Só 110 calorias, tudo isso. É uma sobremesa grande. Você come, você come muito bem. Dá pra comer muito bem. Hum, cabelo. Uma ótima sobremesa, né? Aprovadíssimo. Ótimo. Que bom. Muito delícia. Muito delícia. Ai, que bom. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui do maracujá, aqui do meio, fica fofinha. Fica... Isso. Não sei explicar. Isso mesmo. É uma textura muito diferente. É uma coisa muito legal. Você sugeriria outros sabores pra quem quiser variar essa sobremesa? Pode, pode. Vocês podem colocar sucos de outras frutas. Então, aqui no caso, maracujá por ser algo fresco. Ah, não, eu gosto de... Deixa eu ver uma fruta. Até o próprio morango. Uhum. Pega o morango, bate, coloca. E com o iogurte ficou fantástico embaixo. Delicioso. Não, e o iogurte, ele quebra esse excesso, porque é tudo muito ácido, né? Então, aqui a gente tem frutas vermelhas, que tem uma acidez junto com o vinho. O vinho, gente, a gente tá usando o vinho seco, não o vinho doce. Porque o vinho doce, normalmente, eles colocam açúcar, né? No processo, pra deixar ele docinho. Esse dreco do sagu é muito legal, ele fica muito legal. Fica. A textura dele, vale a pena fazer em casa, hein? Muito gostoso. Vale, vale muito. Delícia. Gente, entrem lá no meu blog. Tá? Isso, fala tudo, dá recadinho. Então, vamos lá. Recado, entrem no blog. A receita também, vocês vão ver. Eu vou fazer um link junto com a Gazeta. Tá. Com a receita lá no meu blog. O blog é chefegabirabelo.blogspot.com.br. Chefegabirabelo.blogspot.com.br. Seu e-mail? Meu e-mail, gabirabelo.com.br. Gente, qualquer dúvida, aulas, cursos, tudo que vocês precisarem. Diga a astronomia saudável. É com você. Quer comer bem, sem engordar. A Gabi é aquela personal chefe mesmo, com tudo que é saudável. Além de dar aula e tudo mais, e ser chefe, ela é nutricionista também. Isso mesmo. São todas as receitas dela, são super balanceadas. Vale a pena. Obrigada, viu? Tudo de bom pra você. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Que vocêsjam muito felizes. Obrigada. Volte sempre. Ah, vou voltar muito. E daqui a pouco o bebezinho. Mas aproveita. Você vai ver. Vou aproveitar. Deixa eu aproveitar. E se você precisar de alguma dica, eu e Nina, minha diretora, podemos te dar várias dicas. Ótimo, agradeço, menina. Eu e ela estamos vivendo no mesmo momento. A gente só bate papo agora de nenê, eu e diretora. Né, nininha? Que aproveita. Por isso ela dá risada. É, é. Não, porque a nenenzinha dela tem um meizinho mais nova que o João. Olha. Um mês e uma semana certinho. O que vai acontecer mais tarde? Então, a gente fazia namoro de barriga. Beijo na barriga. Já começou na barriga. Na barriga. É a Larissa e o João, né? Qualquer dia, a nininha tem que trazer a Larissa aqui pra mostrar na TV. É verdade. Aí eu pego ela e mostro. No dia dos namorados. Isso. Ou no dia das crianças. Ah, não. Do ano que vem já vai estar muito grande. É verdade. A gente combina o final do ano, perto do Natal. Isso. E esse programa especial de Natal, nós vamos trazer nossos bebês, menina. Pronto, que eles já vão estar até maiorzinho. Ótimo. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Agora eu com um ótimo bom, Gil. Muito obrigada. Até, viu? Um beijo pra todos. Beijo pra todos. Obrigada, gente. Gente, que delícia essa sexta-feira. Falei pra vocês.